Eu fui pra Itália, eu tinha 19 anos. Na realidade, eu fui pra estar, assim, seis meses, nove meses. Sabe aquele sonho do adolescente? Tipo, que tá meio saindo da adolescência entrando na universidade, então falava, vou fazer um ano fora. Ah, foi tipo intercâmbio. A ideia, um pouco, era essa, né? Mas, assim... Mas você foi pra voltar. Deus é Deus. Não, certeza. Porque você sabe que Deus, ele nunca fala tudo, né? Ele fala, vamos lá uma semana de reprensar pro outro, faz 40 anos que você tá lá dentro. Eu tenho um amigo missionário que ele foi pra China, ele falou, foi só uma viagem, assim, de uma semana. Tá na China até hoje, casou na China, foi persecutado, tá na prisão. Deu brinco, falou, Deus, ele não vai falar tudo, entendeu? Ele vai falando. Porque a gente é muito medroso, né? E daí, provavelmente, a gente vai falar, acho que eu não vou, não é pra mim. Mas a minha história é mais ou menos assim. Eu cresci numa família onde minha mãe, ela resolveu que ela ia ser testemunha de Jeová. Não porque ela queria, mas pra saber que eles passam lá, batendo a porta, falando do fim do mundo. Ela falou, precisa dar uma fé pras crianças. Primeiro que passou. Então, a gente cresceu fazendo esses estudos em casa, com essas tiazinhas que vinham, batendo a porta, assim, de domingo de manhã, seis e meia, sabe aquelas coisas bem legais? Tipo, pra falar que o mundo tá acabando tudo. Mas, do outro lado, o meu pai sempre falava, não, vamos dar uma fé tradicional. Ele era, assim, ateu, sindacalista. Mas, se tivesse que escolher... O pai até o mamãe teve que ser uma Jeová. É o melhor. Ela não era bem, ela só era assim, vamos... Tava lá. Tava lá. Mas, de qualquer jeito, eu cresci com esses, né, entre duas religiões. Eu sou, tipo, aquele caso que entendeu que você pode crescer entre duas religiões e não ser crente. É, tipo, não tem nada a ver a religião com uma relação com Deus. Porque, na realidade, eu tava aprendendo entre duas religiões e eu não tinha um encontro com Jesus. Então, eu gosto muito de falar disso, porque muitas vezes as pessoas acham que só porque elas crescem numa religião, elas são, né? Não é porque você cresceu... Não é porque você tá dentro de uma garagem que você é um carro, né? Então, tipo... É isso, é verdade. É bem interessante, né? Vamos essa primeira aí, já. E aí, eu comecei, assim, tava nessas duas coisas, tinha 13 anos e a galera, assim, da escola começaram a me convidar pra ir nesse grupo de jovens, tal. E eles estavam, assim, era um grupo da igreja católica carismático, tem uma vigília de oração, tal. E eu fui porque eu gostava de um loirinho, assim, coisa tipo, né? Ela é sincera, gente, ela é sincera. Porque, assim, 13 anos, você vai por quê? Porque você gostava de um loirinho. Por que você vai mudar de religião? Por que você gostava de um loirinho? Será que tem gente que muda de religião, né? Deus usa tudo, exato. Eu até brinco e eu falo sempre. Eu falo, olha, pra Moisés, Deus queimou uma árvore. Pra mim, ele botou um loirinho. Porque se ele queimasse uma árvore com 13 anos, não ia acontecer nada, entendeu? Deixa, 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 sabe que adolescente, deixa queimar, né? Deixa queimar. Deixa queimar. Mas nem se, não é nem levantar da cadeira que ele tá de boa, né? E aí eu fui porque eu gostava desse loirinho. Falei, gente, toda noite eu vou ver o meu loirinho. Então, assim, direto. Mendi pra minha mãe, que ia dormir na casa de uma amiga. Não era crente ainda, 13 anos. E aí fui ver o meu loirinho. E fiquei, assim, impressionada. Porque o que chamou a minha atenção foi alguns meninos, né? Da minha classe. Um, ele tinha escrito na escola inteira ali, ele, eu te amo. Então, pra mim, ele era, assim, o bolo, cara, né? Do momento. E ele chorando, Jesus, eu amo você. Falei, cara, o áudio e o vídeo são completamente diferentes, né? Como que esse cara que parece normal, né? Porque pra mim, crescendo entre duas religiões, você não era muito normal. Você era aquele bonitinho, certinho na religião. Como que um cara, assim, completamente doido falava, Jesus, eu te amo. Então, eu fiquei impressionada por isso. Impressionada pelos jovens que, na realidade, estavam ali em um modo sério. E pela primeira vez, assim, eles se ajoelham, né? Tipo, na frente do Santíssimo Sacramento, como dizem os católicos, a gente tem a hóstia. E eu, assim, fiz de conta também, né? Que tava lá pro meu loirinho. Entendendo tudo, né? Tudo pelo loirinho, entendendo nada. E eu lembro que eu só fiz uma oração. Eu falei, olha, Jesus, quem sabe se você é Deus mesmo, né? Porque, por ser ser mãe de Jeová, Jesus não é Deus. Ele é filho de Deus, mas não é Deus. E aí, fiquei meio nessa dúvida. A gente foi depois, era férias de Páscoa. Fomos pra uma fazenda, tal. E eu falei, a minha mãe falou, ah, vamos passear. Falei, não, tô meio cansada, né? Tinha dormido a noite inteira pra ver o loirinho. Na realidade, eu fiquei mais chocada pelo que eu vi do que o meu loirinho, que eu esqueci. Na realidade, também, todo mundo pergunta e fala, mas o que aconteceu depois com o loirinho? Eu falei, gente, eu vi ele comendo salada, com uma salada no dente, com a sua paixão. Porque adolescente, assim, como vem, vai também, né? É, fogo de páscoa. Só passou naquele momento. Então, fica no loirinho agora, foca no amado da sua alma. É isso aí, vamos sair do loirinho. E aí, eu fui pra essa fazenda e comecei a falar pela primeira vez. Eu falei com Jesus. Eu falei, ó, Jesus, é o seguinte, eu tenho só 13 anos. Aqui, cada um diz o seu, né? Buda, Malmé, Jeová. Você é Deus, você não é Deus. Eu falei assim, eu tô meio confusa. E eu tava sentindo uma coisa estranha. E como eu tinha esses ensinos do C.M. Jeová, eu falei, gente, eu fui na Babilônia, mãe das prostituições, que era assim que eles chamavam na igreja católica. Pequei, Jeová deve estar muito brava comigo. Do outro lado, eu falava, cara, mas o que eu vi era muito legal. Eu vi as pessoas, assim, amando a Deus em um modo. Então, eu tava bem confusa. Eu falei, sei lá, deve ser uma crise de adolescência. As minhas amiguinhas sempre falavam, crise de adolescência. E aí, eu fiz, assim, essa oração, falando meio com a parede. Sabe quando você fala com a parede? Você não acha que Deus vai se responder. Mas você tá falando, tem a parede ali, então. E eu comecei a falar, olha, Jesus, é o seguinte. Se você é Deus, faz explodir uma coisa. Eu falei, não, melhor. Se você é Deus, manda um anjo, manda um anjo aqui. Eu falei, melhor ainda. Se você é Deus. Assim, tinha 13 anos, né? Se você é Deus, vem aqui, pega na minha mão e fala, oi, eu sou Deus. E daí, eu falei, eu vou te seguir pra sempre. Tipo, você vem, se apresenta e eu vou te seguir. Enquanto eu tava falando isso, na realidade, alguém pegou na minha mão. Eu senti, assim, essa mão quente com uma pessoa pegando na minha mão. Senti a presença de Deus que eu não tinha nunca sentido. Você tava de olho fechado? Não, tá de olho aberto. Assim, não é que eu senti, eu senti mesmo. Alguém pegou na minha mão, sabe? E daí, assim, a presença de Deus em todos os lugares. E eu falei, tipo, Jacó, que lugar terrível, o Senhor está aqui. Porque, de repente, você fala, ai, que lindo. Lindo nada, meu. Alguém pegou na minha mão e não tem ninguém aqui, entendeu? Temor a gente. Então, medo mesmo. Tipo, medo, terror. Ele está aqui. E agora, porque você nunca acha que ele vai responder, né? Quando você não conhece a Deus, você vai, assim, falando com a parede. E aí, foi muito lindo. Porque tudo, aonde eu olhava, eu sabia que Deus tava lá. Assim, ninguém falou pra mim, Jesus é Deus, ele morreu por você de verdade. Tudo eu sabia. Aquela coisa é revelação, né? Onde o Espírito Santo revela no teu espírito. Você sabe porque sabe. Um minuto antes, você não sabia. Agora, você sabe. Quem pode explicar isso? Ninguém. Que lindo, cara. Tem que viver, né? Tem que viver pra saber. E aí, eu lembro que eu me ajoelhei. Como eu conheci um pouco a Bíblia, né? Que eu cheguei e falei assim, ah, agora me trata como a última. Eu já conheci a história do filho pródigo. Eu falei, então é o seguinte, põe um anel no meu dedo, uma sandalinha. Tô voltando pra casa. Assim, eu quero, né? Tipo, eu quero participar da festa. Eu quero estar dentro. E eu fiz uma promessa pra Jesus. Eu falei, olha, porque você respondeu a minha oração, eu vou falar de você pra qualquer pessoa que estiver na minha frente pro resto da minha vida. Falei, se por um acaso alguém passar aqui, eles podem não acreditar, porque é livre. Mas eu vou falar de Jesus pra todo mundo. E aí, nada. Saí desse momento. A coisa mais legal é que eu olhava pra todo mundo. Pra minha mãe, pra menina que trabalhava lá em casa, que voltavam. E eu achava todo mundo tudo maravilhoso. Eu ia assim, gente, tudo bem? Sabe, tipo, eu olhava pro céu, parecia que o céu não é assim, parecia que eu nunca tinha visto aquele céu. Era tudo lindo. Sabe assim, somzinho, florzinha, que legal. E eu acordei, tipo, por três meses, assim, ah, Deus existe. Tipo, Natal, Páscoa, tudo verdade. Tipo, tudo verdade, incrível, existe. E muda tudo, né? Porque, tipo, e aí você pensa, puxa, mas você estudou a Bíblia por anos, na realidade. Mas a revelação de Jesus é diferente, né? Maior do que a religião. Você pode ter, até saber aqui na tua mente, ler coisas, ir numa igreja, ir porque teu pai mandou, tua mãe mandou, teu amigo foi, achou legal a música. Mas isso não muda a tua história. É, pode ter crescido na igreja, nasceu lá. Então, eu sou assim, eu defendo muito a experiência com Jesus. Porque quando você tem uma experiência com Deus, nunca mais você vai ser igual. Tipo, ninguém vai nem precisar falar, ah, cara, o que você acha? Vamos na igreja, vamos fazer a missão. Assim, ninguém vai falar, você quer fazer. Porque você encontrou Jesus, entendeu? Então, aí o que aconteceu? Eu, aonde, aonde tinha alguma coisa, eu tava. E era o pessoal da renovação carismática, né? Mas eu fui, eu acabei indo, sei lá, em reunião onde só tinha padre. Em coisa que eu não tinha nada a ver. Mas ele falava, em reunião da igreja, que ele tava, menininha, eu não. Eu ia lá, eu falava, não, você vê café. Eu lembro que eu fui numa reunião de só padres, eu falei, não, você vê café. Eu tenho que tá lá. Aonde Deus estiver, eu tenho que tá. E aí, bom, fui parar em um monte de lugar, nada a ver também, né? Mas eu tava, eu fui até entrevistada, tipo, pela TV. Na época, eu conheci até o Lula. Na época, tinha essa galera do Movimento Sem Terra, né? Moff e tal, que tava toda a teologia da libertação na igreja católica. Então, tinha umas reuniões. E eu ia de uma igreja, que era na Nova Campinas, em Campinas, que era bem chique essa igreja. Aí o padre falava assim pra mim, é o seguinte, você fala que a gente até dá dinheiro pra eles irem com ônibus. Se perguntarem, eu tô no banheiro. Ele, tipo, ele me jogava lá, menininha, e fugia, né? Meu Deus. E eu lembro que eu acabei indo nessa reunião, assim, só de padres, porque eu queria. Ele falou, não, vai, eu morreria de medo. Ele falou, não, você pede aí pro Espírito Santo, ele te ajuda. Eu fiquei uma semana, imagina, uma menininha. Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Eu parecia doida, Espírito Santo, porque eu nunca tinha ido. E eu fui nessa reunião, eu e duas velhinhas da igreja. E simplesmente, eles estavam falando de política, só falavam de política. E eu queria falar do Espírito Santo, eu tinha encontrado Jesus. E aí, eu fiquei muito brava, olhei pra velhinha e falei, por que que eles não falam de Jesus? Mas que horas que eles vão falar de Deus aqui? Exatamente, que horas que eles vão falar de Deus? E só por isso? E eles tinham até um negocinho vermelho, tipo, pra votar. Porque tinham dois mil padres, entre padres e bispos. Eles votavam vermelho, era tipo, a gente não gostou, em verde, a gente gostou. Eu sei que eu orei tanto, que de repente, eu não lembro desse momento. Mas eu passei do lado das velhinhas da igreja, a pegar o microfone do bispo e falar. Eu tenho só 13 anos, eu estou aqui, vocês só estão falando de política. Eu quero falar de Jesus. E sei que a hora que eu acabei, eu percebi que eu tava lá, sabe? Tipo, eu falei, deve ter feito o Espírito Santo. E aí, todo mundo, sabe, levantou vejo, aplaudiu e tal. Então, eu comecei a entender que o Espírito Santo era sobrenatural. Que falar com Deus era uma coisa doida. E aí, a minha experiência com Deus começou a ser toda, assim, cheia de momentos especiais. Não só de ir na igreja, mas de ter relacionamento com Deus, né? Alguém tinha falado pra mim, olha, pra você ter relacionamento com Deus, você se fecha no teu quarto, fica uma hora. Assim, eu não sabia nada. Então, 13 anos e eu uma hora, sabe, né? Primeiro, a oração passava cinco minutos e eu tinha falado tudo. E aí, não, Jesus, mas isso aqui... E Deus começou, assim, a fazer coisas muito sobrenaturais. A usar a minha vida pra curar pessoas. E se tinha um endemoniado era meu, sabe que jovem adora um endemoniado, né? Tem endemoniados, assim, Ghostbusters, tipo, ah, eu quero ir orar por isso. E aí, eu comecei a viver muitas coisas legais com Deus. E eu comecei a ser muito usada por Deus dentro da renovação carismática. E eles começavam a me chamar em todos os lugares pra pregar. Porque eu creio hoje que a paixão que eu tinha era o que chamava a atenção deles. Não era tanto nenhuma preparação bíblica e tal, porque eu não tinha essa grande preparação. Convicção. Mas eu tinha paixão. Então, eu lembro que eu chegava, os jovens, eles queriam, assim, falar de Jesus. Porque eles viam alguém apaixonado. E o padre também. Então, eu acabava indo pregando na igreja mesmo aqui. O padre, no dia de Santa Rita, ele me botava no púlpito e eu pregava.